porque isso aí é importante que vocês, quando eu dou meus cursos, uma das suas eu digo para as pessoas é, olha, eu quero é que vocês descubram por vocês mesmo, né, eu não estou impondo, né, eu não estou impondo aqui o conhecimento, isso aqui é a minha experiência, a minha vivência, né, então muitas coisas que eu evoluí eu evoluí porque eu desconfiei ou seja, eu não acreditei de primeiro mas eu fui ver, eu fui ver com o coração aberto, o verdadeiro o verdadeiro cientista, o verdadeiro cientista ele se coloca exatamente para o campo da experiência, né, só você fazendo, né, só você fazendo o que você pode, né na verdade todo conhecimento que eu passo, o que eu digo às pessoas é, testem em vocês testem em vocês, né testem em vocês porque não adianta você dizer o professor Wallace fez isso, isso, isso e aquilo porque vai acontecer isso uma pessoa diz, não, mas eu não acredito nisso, isso eu não aceito ele não está fazendo isso, cada um vai tirar cada um vai tirar as suas conclusões, né então o que acontece é que só você se abrindo se abrindo sem julgamento para testar, aí sim você vai poder depois falar da sua própria conclusão, né, e quando você falar vai ter gente que vai dizer, olha você está fazendo errado, não era isso não, não era isso então você, se você ficar olhando o que as pessoas falam você não, não, né, você não vive a sua vida, né então Obrigado.